Meus amigos, na verdade, quero reiterar aqui um carinho enorme a pessoas que fazem uma diferença enorme na cidade de Cascavel e esse projeto de decreto legislativo, né, lhe outorga título de cidadão no horário de Cascavel, automobilista, Ângelo Giambeli. Meu nome é Ângelo Giambeli, eu corri na Estocar 8 anos, carro número 9 e depois 33. Uma pessoa que, com todo o seu carisma, todo o seu trabalho, nos dá uma grande notoriedade. É o de Lugião Giambeli, nascido em Santa Catarina, mas escolheu Cascavel para formar suas bases para uma carreira vitoriosa no automobilismo brasileiro, bem como uma vida próspera como empresário em nossa cidade. Iniciou sua carreira no Cate, passou pela Dodge, Picape, Rance e Brasileiro de Maca. Seu auge e apogeu foi na Stock Car Brasil, no início dos anos de 1990, ao lado do Ingo Hoffmann. Nos anos de 1991, 92, 93, conquistou o trincampeonato da competição que levou o nome de Cascavel para o Brasil e para o mundo do automobilismo. Seu desempenho e títulos o inserem no rol de grandes automobilistas nascidos e radicados em Cascavel, e que ajudaram a nossa cidade a se sagrar como celeiro do automobilismo nacional e um dos mais importantes centros do desporto na América Latina. Conceder o título de cidadão honorário ao Ângelo Gilmele significa premiar e reconhecer alguém com maior honraria que nossa cidade pode premiar alguém por seus anos de trabalho e de dedicação frente a uma categoria, bem como pela contribuição na sociedade e economia local. Ângelo Gilmele, com seu desempenho, dedicação e respeito, e levou o nome da cidade de Cascavel, o automobilismo local, e que certamente lhe dá o direito de tal reconhecimento e honraria. Meus amigos, então nós vemos, é claro, até eu quero aproveitar, já agradecer o voto de todos os vereadores. E é importante de nós valorizarmos pessoas que fazem uma diferença na nossa vida, reconhecer, reconhecimento é tudo, meus amigos. É importante reconhecer a pessoa nos seus feitos, mesmo que hoje esteja aí, jamais cuidando da sua vida pessoal e empresarial, mas dê notoriedade à cidade de Cascavel, dão nome à cidade de Cascavel. E não só nesses feitos, o Ângelo Gilmele é um amigo pessoal, de longa data, que conheceu também nosso trabalho quanto cantor, com o Ecos da Tribo, amigos pessoais, que eles sempre iam também lá nos shows, além do seu trabalho quanto empresário, quanto também automobilista, também sempre prestigiou os talentos locais. E eu não tenho dúvida disso, tanto as competições registradas aí por várias televisões, na época TV Taurabá, juntamente com o Jorge Guirado, na KTV, tem o importante de mais reconhecimento. Então, peço voto favorável. Esse é o autógrafo de título de cidadão honorário de Cascavel, o automobilista Ângelo Luiz Gilberto. Boa noite, senhor Jinho. Noite de discussão, projeto 29-2022. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado pela totalidade de votos.